Boa tarde, maternal 2, tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais uma vez estou passando aqui para dar continuidade na nossa postulante sala de aula, tudo bem? Hoje nós vamos começar trabalhando a nossa página 53, que é essa daqui. O que vem dizendo na nossa página 53? Observe a imagem do aquário e pinte o peixe grande. Então o que nós podemos observar aqui? Nós temos um aquário, ele está cheio de água e nós temos alguns peixes. Alguns deles pequenos, outros médios e um deles bem grande. Então eu quero que vocês pintem aí o peixe maior do aquário. Então o que vocês verem que é o maior, vocês pintem aí ele dentro do aquário. Se quiser também pode pintar a água, pode fazer aí a pintura do aquário, tudo bem? Depois nós vamos para a nossa página 55, que vem dizendo assim, acompanhe a leitura da história Bento e o peixe, depois crie um desenho para ilustrá-la. Então eu vou ler para vocês a história e depois nesse quadrado em branco, vocês vão fazer um desenho aqui sobre o que vocês entenderam da história, tudo bem? O que que vem dizendo da história? O nome da história é Bento e o peixe e o texto vem dizendo assim, O menino Bento vivia pedindo à mãe um cachorrinho, mas ela dizia que cachorro dava muito trabalho, que o apartamento onde moravam era pequeno e que o cachorro latia muito e os vizinhos iriam reclamar. Então ela sugeriu que comprassem um peixinho, o menino achou aquela ideia sem graça, afinal peixe não serve para nada. Não dá para pegar no colo, abraçar, sair para passear e nem assistir a TV junto com ele. Mas a mãe não queria nem ouvir, já tinha resolvido e pronto. No dia seguinte, quando Bento chegou da escola, aí acaba aqui o nosso texto e depois eu quero que vocês façam um desenho aí para ilustrar a história. Então, na verdade o Bento ele queria um cachorrinho, mas como ele morava em apartamento e o cachorrinho dava muito trabalho, a mãe dele sugeriu aí que ele comprasse um peixe, né? Que ele tivesse um peixe. Então, façam um desenho aqui sobre o que vocês entenderam aí da história do Bento, tá bom? Por hoje, meus amores, é só. Na sexta-feira eu volto aqui para dar continuidade na nossa apostila, tudo bem? Um beijo e até a próxima aula. Um beijo e até a próxima aula.